Abertura Olá, bom dia. Amanhã da presidenta Dilma Rousseff é de despachos internos. Às nove da noite ela parte para Estocolmo, Suécia, a convite do primeiro-ministro do país para tratar de acordos comerciais. Dilma também vai visitar a fábrica do Gripen, o caça comprado da Suécia que vai integrar a Força Aérea Brasileira. Ainda na Suécia e também na Finlândia, o próximo destino da presidenta está na pauta Ciências Sem Fronteiras, programa de intercâmbio financiado pelo governo federal. Mas voltando a hoje, está marcada para agora de manhã, às 11h30, uma coletiva sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem saiu hoje no Diário Oficial da União a determinação de que os estudantes isentos da taxa de inscrição que não comparecerem no dia do exame não vão poder pedir a gratuidade da taxa no ano que vem. Sou Maia Vilela, Direto do Planalto.